Olá, eu sou Marcelo Poli e este é o Direto da Bolsa. A Bolsa desabando hoje, Bovespa perdia 4,5%, Petrobras caía nada mais nada menos que 8%. Logo atrás vinham Eletrobras e Banco do Brasil, outras duas estatais, perdendo 7,5%. Mercado de olho em mais pesquisa eleitoral. Segundo o Datafolha, o presidente Dilma Rousseff passou pela primeira vez a Aécio Neves nas intenções de voto para o segundo turno. Dilma aparece com 52% dos votos válidos, contra 48% de Aécio Neves. Tudo isso para dizer mais um empate técnico que não diz muita coisa sobre o futuro das eleições. No acumulado da semana, o Ibovespa já perdeu 6%. Bom, lá fora destaque para a China, que viu seu PIB crescer 7,3% no terceiro trimestre deste ano. Este é o menor número em mais de cinco anos. Ações da Vale, que costumam refletir bastante as notícias sobre China, operavam em queda de 1,5%. China é o principal cliente da Vale. Em meio a todo esse cenário, o dólar subia mais de 1%, chegando a R$2,50. Tem muita empresa na Bolsa que sofre por causa da alta do dólar. A Gol é um exemplo de empresa que tem seus custos em dólar. Ações da Gol caíram 7,5% nesta terça-feira. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê amanhã.